Uma questão bem direta, traz um certo enunciado, mas pergunta para a gente os critérios para diagnóstico de DMG. E aí, pessoal, ao contrário da 81, que com a leitura a gente conseguiria eliminar os itens e chegar na resposta, aqui não, tem que saber esses resultados, são valores paredes que a gente tem comentado realmente ao longo do ano. E para lembrar, diagnóstico de DMG, eu preciso encontrar uma glicemia de jejum entre 92 e 125, menor que 92, normal, maior que 125, já falaria a favor de DM prévio. Ou a gente também faz o TOTG de 75 gramas entre 24 e 28 semanas. A gente lembra que aqui tem três resultados e basta um deles alterado para que a gente dê esse diagnóstico. A gente tem o resultado em jejum, como a gente já conversou, maior ou igual a 92, dá diagnóstico. A gente tem o resultado uma hora depois da ingestão do líquido e aí um resultado maior ou igual a 180 já dá realmente esse diagnóstico. E a gente tem outra coleta duas horas depois, né? Então, vejam que é um exame demorado e às vezes até desconfortável para a gestante. Um valor maior ou igual a 153 também dá diagnóstico. A questão, ela não chegou a essa profundidade. Então, questão tranquila. Também deu para saber, já deu para acertar sabendo os valores iniciais. Obrigado. 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 Obrigado.